Serjão, como é que é a sua vida hoje? Tô morando aqui só eu e Deus, nesse cantinho aqui. No momento o fogão Caipires é estragado, o meu fogão a gás não funciona e resultado, cesta básica que eu ganho... Vivo de ajuda dos outros. É, os colegas, locutor, pião afamado, artista que me dá uma cestinha, uma ajuda, eu levo lá pra casa de minha madrinha Maria Madalena e deixo lá na cozinha pra mim, eu chego lá todo santo dia, minha marmitinha tá arrumada lá pra mim. Tá aqui, a casinha dele é uma casinha simples, televisãozinha tá aqui, a televisãozinha funciona, a televisãozinha funciona, umas garrafas d'água que tá aqui, fica muito simples, banheirinho onde ele tá tomando banho, a bicicletinha dele é essa aqui ó, uma barrinha circular antiga, mas boa, né? Você torna aqui. É, as casas nessas condições, pra poder trazer uma namorada, uma pessoa, tem que tá em boas condições, né? Então, do jeito que se encontra... Olha aqui ó, a fé, a esperança, tá tudo aqui ó, Maria, Carlos de Boi, ali, isso aqui pra você, o seu príncipe de oração. Isso aí é meu altarzinho, o símbolo da fé e do conquistar de tudo, né? Se não for nosso Senhor Jesus Cristo Divino Pai, até Nossa Senhora a gente não é nada, tem eles no coração. Para South America Memem, obrigado pela ajuda, a toda solidariedade de todos e com a ajuda de Deus e vocês, daqui a algum tempo estarem com a casinha nova, boa, um lugar digno de morar, obrigado a todos e agradeço a presença de todos. Deus abençoe. Deus abençoe.